Olá, você que mora no Vale Encantado ou que conhece alguém que mora no Vale Encantado. Meu nome é Fábio, atualmente eu sou presidente da Associação de Moradores do Vale Encantado, Amor Vale, e queria fazer um pedido muito especial para vocês. Nesse domingo, dia 15 de setembro, das 9 às 15 horas, nós teremos eleições comunitárias. E o meu pedido é, nós, todos nós, moradores do Vale Encantado, nós precisamos nos unir e fazer uma excelente votação. A gente precisa juntar o maior número de votos possível para mostrar para as autoridades, para o poder público, que o bairro é unido, que o bairro é forte e que quem faz, quem constrói o bairro, somos nós moradores. Nós que conseguimos exigir fazer as cobranças. Então, por isso que eu peço encarecidamente. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho há dois anos, trazendo algumas melhorias para o bairro, algumas conquistas para o bairro e a gente quer continuar avançando. E aí, para isso, a gente conta com vocês. Nós somos a chapa 1, chapa transparência. Somos a única chapa que vai concorrer. Não teremos chapas concorrentes. Mas nós precisamos juntar o maior número de votos possível. Precisamos mostrar para o poder público que o bairro é unido, que o bairro precisa continuar crescendo e continuar fazendo as reivindicações. Só que quanto mais votos, mais força nós teremos. Então, vote lá, leve o seu comprovante de residência e leve também o seu documento com foto. Não esqueça de assinar, preencher lá certinho e votar. Vote lá, chapa 1, marca um X. Não esquece de marcar o X. Tem que marcar o X, senão vai aparecer como voto branco. Tem que marcar o X, coloca na urna e no final nós vamos fazer. Vai ser dentro da quadra de esportes, um lugar mais amplo, que vai proteger do sol ou da chuva. Então, eu conto muito. Se você puder, faz esse vídeo viralizar mesmo. Divulga, compartilha esse vídeo com todo mundo aí, com seus amigos, conhecidos. Nós precisamos nos mobilizar. Precisamos bater o recorde dos recordes. Fazer a maior votação da história de lideranças comunitárias de Vila Velha. Então, você pode fazer parte dessa mudança, você pode fazer parte desse diferencial. Participar da maior votação para a liderança comunitária de Vila Velha. Um abraço a vocês. Espero todos lá no dia 15, das 9 às 15 horas, dentro da quadra de esportes do Vale Encantado. Tá bom? Fica aqui o meu abraço e até lá. Até domingo. Tchau, tchau.